Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está vendo mais um Leituras do Solari e hoje a gente conversa aqui sobre Páprica, do Yasutaka Tsuitsui sem edição no Brasil, pelo menos eu não encontrei aí Páprica é um romance publicado originalmente nos anos 90 que acompanha uma psiquiatra chamada Atsuko Shiba que ela desenvolve um equipamento capaz de monitorar os sonhos dos pacientes para trabalhar distúrbios mentais e ela acaba usando o seu alter ego, Páprica que é quase que uma personagem, mas também é parte da identidade dela para infiltrar o subconsciente desses pacientes em uma espécie de sonho partilhado e fazer um tratamento dessa forma encontrar na origem do sonho ali qual que é o problema da pessoa o que é muito fascinante e as coisas começam a dar errado quando uma versão portátil aí desse aparelho de infiltrar ou monitorar os sonhos acaba sendo roubada e permite alguém hackear os sonhos das outras pessoas e potencialmente levar essa outra pessoa à sanidade você pode, tipo, alguém que está dormindo perto de você você pode tornar essa pessoa louca praticamente cometer um assassinato da personalidade da pessoa sem que ela saiba, sem que tenha defesa sem você chegar fisicamente muito perto dela, etc o Páprica, ele ficou bem popular com uma versão em anime que ele foi escrito livro, daí ele foi adaptado em mangá e daí foi feito anime também acho que aqui no Brasil, principalmente pelo mangá pelo anime, ele é mais conhecido eu gostei muito do livro por essa ideia de viagem nos sonhos o HP Lovecraft muito fala sobre os horrores cósmicos dele ali só que ele tem todo um ciclo de sonhos que eu acho talvez a parte mais fascinante deles ali dessa coisa de que a pessoa pode... enfim, o sonho é um lugar real que você vai com uma regra diferente não é só a imaginação, né? e o Páprica também acaba tendo um quê? assim, se você é fã daquele filme lá, Inception das pessoas invadindo os sonhos das pessoas tem um quê disso aí, né? porque acaba virando uma história policial dentro dos sonhos, né? e também uma caça de gato e rato entre as pessoas que estão tentando fazer esses crimes criar a sanidade nas pessoas e as pessoas que estão tentando impedir outro caso clássico de viagem nos sonhos muito interessante é Matrix, né? ou também a Hora do Pesadelo do Fred Krueger, né? então, eu acho muito fascinante isso e até porque essa coisa de andar nos sonhos na verdade é uma... é uma prática ou sonho da humanidade desde os primórdios ali, né? essa coisa de xamãs era muito atribuída essa coisa de viajar em sonhos encontrar deuses encontrar verdades ali, etc Páprica, então, é um livro policial assim, literalmente psicológico, né? com essa caça aí das pessoas que estão usando essa manipulação dos sonhos e também é muito interessante como o livro segue assim alterna entre a... tipo, as leis da realidade como as coisas funcionam e como as coisas... aquela lógica do sonho que tudo faz sentido ali, sabe? que você vai num lugar que na verdade é a sua casa mas não é o mesmo lugar é a sua escola que você estava enfim, eu acho muito... muito interessante essa parte lá que eu acho o ponto alto do filme e também como assim os sonhos acabam podendo vazar e influenciar na realidade, né? então é isso hoje é curto e grosso Páprica eu gostei bastante é bem... é... é bem psicológica a personagem da Páprica também essa coisa... esse personagem meio duplo, né? como se a pessoa tivesse um alter ego para os sonhos que ela acaba sendo até mais... é... mais charmosa mais amigável do que a versão cientista dela que é mais fria e contida, né? acaba sendo muito... muito interessante altamente recomendado não encontrei a versão no Brasil mas acho que o anime eu não assisti o anime mas deve... pelo que eu vi ali é bem... tem uma... uma grande... é... uma grande quantidade de fãs vale a pena ir atrás eu sou o Solari vou ficando por aqui aquele abraço aí pra vocês